Bom, gente, no episódio de hoje, Bruno Pereira mais uma vez aqui no canal, ajudando a tornar mais rico o programa. Nós estamos agora aqui com o Leandro, o codizone do Guja de antigamente, e aí ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, falar sobre a startup. E, pô, Leandro, se apresenta aí um pouco para a gente. Bom, como você falou, eu sou o codizone do Guja, saudoso Guja. Eu comecei a programar no finalzinho da década de 90, quando eu entrei para o colégio técnico, e, na época, comecei a programar Bebês e 3 Plus, Clipper, depois fui para o Delphi, caí no Java no comecinho dos anos 2000, acho que em 2000, 2001, e aí cheguei no Guja, né? E aí comecei a me mover ali com a comunidade, me interessar por open source, fui trabalhando com Java durante bastante tempo, praticamente só com Java, até o final de 2009, né? Nessa época eu trabalhava na CVC, era um dos arquitetos lá da CVC, e daí eu fui trabalhar na LocalWeb, eu fui gerenciar um time lá na LocalWeb, fui gerente de sistemas na LocalWeb, gerenciei alguns projetos, algumas iniciativas, e no finalzinho, quando saí da LocalWeb, acho que em 2013, se não me engano, eu era CIO, né? Responsável pelos sistemas internos da LocalWeb. Fui para a consultoria, trabalhei por um tempo fazendo um projeto para o governo do estado de São Paulo, Instituto do Câncer, um projeto que eu me orgulho bastante de ter participado, passei por e-commerce também, trabalhei na PetLog, trabalhei em agência de publicidade, fazendo o aplicativo para Audi, Itaú, Santander, e aí cheguei na na Precify, que até então nem existia, eu conheço os fundadores desde o comecinho lá da década de 2000, a gente se conhece já, acho que mais de 20 anos, viemos trabalhando intermitentemente juntos aí ao longo desse tempo todo, eles queriam começar um produto, na época, dentro da consultoria deles, eu entrei no barco para fazer esse produto, que se tornou a Precify, e a gente comemorou quatro anos de Precify nesse último sábado. Basicamente, a minha trajetória foi essa, assim. Desde a fundação, a gente começou esse produto, que veio a se tornar a Precify, a empresa Precify, a gente começou ele dentro de uma consultoria chamada Sequenza, IT Solutions, que existe até hoje, ela é uma consultoria que os sócios fundadores da Precify já tinham, acho que há uns oito anos, mais ou menos, quando a gente começou a fazer o Precify. Inclusive, eu tinha trabalhado junto com eles, esse projeto que eu falei, que a gente fez um projeto do Instituto do Câncer, foi por essa consultoria, na época eles estavam no começo da consultoria, devia ter acho que um ou dois anos, eles iam tocar esse projeto, me convidaram para tocar esse projeto junto com eles, depois eu saí, fui fazer outras coisas, e aí a gente se encontrou, um dia, eu estava tomando um café com a minha esposa, meu filho, no shopping, e aí um deles estava passando com a esposa, a gente se encontrou lá, está fazendo o que aí, tomando um café e tal, nós precisamos passar no escritório, conheci o escritório novo. E aí eu fui, a gente falou, ah, tá, vou lá depois. E aí eu fui no escritório e eles tinham essa ideia, era uma cilada essa ideia, era uma isca, passar no escritório, eles tinham essa ideia que era construir um produto, eles sempre tiveram essa ideia de construir um produto pela consultoria, porque eles queriam sair um pouco da vida de consultor, a gente foi consultor durante bastante tempo, eles trabalhavam para a Resource durante muitos anos, e aí a gente começou, eles falaram assim, cara, você não quer ajudar a gente fazendo uma pop, a gente precisa de alguém que tenha uma cabeça tipo essa sua, um perfil igual esse seu, para que consiga pegar alguma coisa para fazer e faça sozinho durante um tempo, para a gente ver se isso vai para frente ou não. Legal. Eu tinha acabado de sair de uma agência, eu trabalhava, estava meio querendo ficar um pouco sossegado, assim, eles falaram, não, faz na sua casa, nem precisa nem aparecer aqui no escritório, vai fazendo de casa, tá bom. E eu peguei, comecei a fazer essa pop, aí passou uns 15, 20 dias, eu dei um pulo no escritório, e aí eles falaram, cara, você não quer, ao invés de fazer esse, o meu contrato era só para fazer a pop, eu ia fazer a pop, entregar e, você não quer me ajudar a gente aqui com outras coisas, eles tinham uma equipe lá de desenvolvimento da consultoria, ele falou, cara, você manja para caramba de algumas coisas aqui que a gente tem interesse, tal, uma espécie de arquitetura, não sei o que e tal, você pode, vai ajudando a gente enquanto você vai tocar nesse produto, né, tá, e nessa vibe, fica na tua casa, fica tranquilo. E aí eu fui desenvolvendo o, fazendo a pop, a gente tinha alguns desenvolvedores lá na empresa que vieram para ajudar fazendo uma parte lá de interface com o usuário, né, que precisava fazer tipo login, sabe, alguns crudes, algumas coisas assim, aí eu integrei a pop que eu fiz e a gente botou isso no mercado como um MVP. E aí só depois de, acho que uns oito meses é que a empresa para a S5 mesmo teve o spin-off lá e foi fundada. Então, eu estou desde a inception da companhia. Para quem, para quem está assistindo e não conhece a empresa, o que é que a Pricify faz e ela entrega de produto? Tá. A Pricify é uma retail tech, né, ela é uma empresa de tecnologia para o varejo. A gente tem uma solução que ela ajuda o varejista na comunicação de preço, né, o que a gente chama de comunicação inteligente de preços. Então, a gente entrega uma solução que ela é SaaS, onde o varejista pode integrar com o sistema RP dele, né, de onde vêm os preços e a gente gera cartazes, etiquetas, comunicação interna de loja, né. Então, no começo, né, quando eu fiz a POC, o que a gente precisava fazer era uma solução que se eu pudesse construir aqueles cartazes de comunicação de promoção ou de maneira digital, né, tinha aquele cartaz feito com canetão, que tem vários memes na internet, assim, de cartazes escritos palavras erradas, assim, ou fazendo promoções que não têm nada a ver, né, inclusive, isso fazia até parte do nosso pitch lá no começo, né, um apanhado de vários desses cartazes. e aí, a solução era essa, mas aí a solução foi evoluindo, a gente fez, desde o começo, né, a ideia nossa era atender um mercado varejista mais corporativo, né, as grandes empresas. Então, a gente entrou em Leroy, a gente entrou em Pão de Açúcar, Macro, Big, Rehap, então, a gente foi, foi, foi entrando em tudo quanto foi setor aí do varejo, né, farmacêutico, materiais para construção, mercado, e a solução, ela foi evoluindo ao ponto de, não somente a gente fazer esses nossos clientes hoje, eles gerarem todas as etiquetas de preço deles com a gente, todos os cartazes também com a gente, mas também agora a gente tem um aplicativo onde o varejista, ele pode fazer auditoria de preço, né, ele pode, ele emite as etiquetas, a gente tem lá um códigozinho na etiqueta, ele passa com o aplicativo nosso, e aí ele vai validando se esse preço está batendo com o que está lá no sistema, e eventualmente se não tiver, ele já faz a pedida da emissão de etiqueta, essa etiqueta vai sair, e o, e ele vai poder voltar lá e atualizar esse preço. a solução nossa foi evoluindo para esse tipo de abordagem, de ajuda para o varejista, comunicação de preços. Não, bacana, até para dar um caso aqui, eu fui cliente de vocês em uma grande empresa, e para as pessoas que estão assistindo entender a problemática da coisa, pego um exemplo desses que foi citado, como a ReRap, tem loja em Fortaleza, Natal, São Paulo, e a equipe de marketing ou a equipe de precificação da empresa precisa fazer uma campanha, boneca Barbie, precisa dar um desconto de 50% espalhado no Brasil inteiro, e isso pega Black Friday, pega Dia das Crianças, a problemática de fazer, de gerenciar e coordenar uma campanha a nível nacional desse tipo é bem complexa, só quem está no dia a dia entende o problema de logística da coisa, que uma solução dessa coordena a nível Brasil, a nível estadual, ou sei lá, o cara tem 5, 6 lojas, só fazer isso em mais de uma loja é um trabalho que as pessoas acham que é fácil, vai lá e risca no papel, não é bem assim, tem todo um trabalho de coordenação de precificação que isso inclusive tem respaldo legal, porque se você anuncia um preço de uma coisa e tal é outra, então fere direito do consumidor, então tem toda uma gestão. Envolve troca e devolução também, porque no final você eventualmente tem que trocar aquele produto, isso tem que saber que preço foi pago para você eventualmente fazer uma troca adequada, então isso com certeza é um problema complexo com uma capitalidade grande. Sim, a precificação e manter ela atualizada na frente da loja é um problema complexo mesmo. E é interessante que você falou, dessa questão da regionalização, porque até aquela diferenciação que a gente faz do centavo nos cartazes, ele pode variar de acordo com o estado, às vezes tem algumas diretrizes locais que não permitem que o centavo seja x% menor do que o preço cheio e tal, você tem variação de preço, quando você vai aplicar uma promoção, às vezes o preço que o varejista vai aplicar uma margem diferente aqui no sudeste, diferente da que ele vai aplicar no sul ou no nordeste, então tem algumas coisas do tipo. A gente trabalha muito com integração com o RP do varejista para poder manter a nossa base de preços atualizada, sempre atualizada para qualquer momento quem está trabalhando lá na loja poder emitir uma etiqueta, emitir um cartaz. Uma coisa interessante que a gente fez também e ajudou bastante na redução de custo é uma coisa que a gente chama de ladrilho, porque você tem aqueles cartazes grandes e nem sempre o varejista tem uma impressora para fazer um painel daqueles e aí o que a nossa solução faz é a gente gera o cartaz no tamanho que ele quer só que a gente ladrilha ele a gente fatia ele em páginas que sejam menores que ele possa imprimir na impressora dele então se o máximo que ele consegue imprimir é A4 a gente fatia o cartaz em A4 e faz a impressão e aí depois ele monta usando aqueles algumas soluções de hardware que eles chamam que você vai colocando as folhas e aí consegue montar o painel isso daí trouxe uma redução de custo também bem interessante tanto porque o preço do papel que ele tinha que às vezes tinha que comprar aquelas resmas específicas impressora específica para imprimir foi uma solução bem bacana e aí está aqui dessa solução desde o começo ela foi evoluindo um pouco mas o core dela é basicamente o mesmo a gente o núcleo dela a maior parte acho que uns 70% talvez é .NET quando a gente começou era .NET framework e aí a gente foi migrando para o .NET Core aí a gente passou a rodar algumas coisas em Linux mas o grosso mesmo rodava em Windows então acho que uns 70% do que a gente tem hoje é .NET entre tem pouquinha coisa agora que é framework a maioria é .NET Core a gente tem um pouquinho de Node em algumas partes específicas tem alguns serviços lá que são Node tem um ou outro serviço lá que é Python porque uma funcionalidade bem específica que a gente já tinha alguma biblioteca Python lá que resolvia e eu acho que acho que a gente tem um caso que a gente usa uns coletores de log que que são escritos em Go mas enfim acho que o básico é o .NET falando de plataforma de linguagem a gente roda na Amazon desde o começo a gente sempre rodou na Amazon 100% a gente tinha alguns clientes que rodavam on-premise hoje a gente tem só um cliente nosso que roda on-premise mas já um colando para que ele vá para a nuvem também para essa nuvem da a gente tem agora a gente está criando um cluster também lá no Google Cloud porque esse cliente específico ele prefere não rodar na Amazon ele prefere rodar no Google Cloud porque ele já tem relacionamento e tudo mais então por isso que durante bastante tempo ele antes dele ter esse relacionamento lá com o Google Cloud ele rodava on-premise e aí agora a gente está nesse processo de levar ele para a nuvem então a gente vai ter parte da solução nossa rodando lá no Google Cloud daí falando da stack lá na Amazon a gente usa Lambda assim demais a gente tem bastante processo lá que roda com Lambda a gente usa o RDS para banco de dados a gente usa SQL Server nosso banco de dados principal a gente tem banco de dados Postgres também rodando lá na Amazon com os bancos de dados Postgres a gente usa Redis Redis ele é central lá em parte da nossa solução a gente tem o núcleo nosso onde faz a geração de PDFs coordena as filas de geração ele faz bastante uso de Redis Elasticsearch o que mais que a gente usa a gente tem alguma coisinha lá tem um aplicativo que a gente desenvolveu foi um MVPzinho que a gente fez que está meio na gaveta porque a gente começou a testar ele e viu que não era muito bem o que a gente que o mercado estava esperando a gente não encontrou muito fit ali a gente pôs ele na gaveta para repensar ele foi feito na Amazon com o Amplify e usando o banco DynamoDB então eu acho que acho que o básico da solução nossa é essa não tem muita coisa muito fancy assim mas é basicamente uma solução que rola em cloud e para esse serviço core que eu comentei onde faz a geração de PDF para a infraestrutura dele eu mantenho ela com terraform eu acho que é o único componente um pouco diferente do restante do que a gente tem no geral da arquitetura nossa bacana bom a gente já se conhece há um bom tempo desde a época de Guji então tenho várias perguntas sobre essa jornada de tecnologia mas antes assim você comentou um ponto interessante que eu também vivi muitos anos de consultoria e eu vi várias vezes você percebe alguma oportunidade atendendo algum cliente algum projeto você fala cara isso aqui daria para fazer um projeto um produto super interessante você percebe oportunidades ali mas raras vezes eu vi isso sair de fato de um projeto que você mapeou e virar um produto realmente que tem sucesso por motivos às vezes você não consegue colocar o time focado nisso às vezes você não consegue eventualmente ter gente que assuma o papel de liderança do produto é um modelo desafiador nesse caso que você comentou que o produto ele nasceu num contexto de uma empresa de consultoria já tinha alguns clientes ligados a isso foi algo que por exemplo começou como um projeto para algum cliente desse e aí virou um produto em cima dos insights que vieram desse projeto ou foi basicamente olha depois de ter atendido tantas vezes esse perfil de cliente ele já nasceu com uma ambição de ser um produto já na largada como que surgiu isso na concepção é na consultoria a gente tinha tinha um produto que fazia o cartaseamento digital só que offline ele não ele não nasceu dentro da da sequência na verdade ele nasceu em parceria com uma outra empresa foi parte da ideia do produto da idealização dele veio de uma empresa que era parceira da sequência e a sequência implementou o produto em si e fazia a implantação e a sustentação dele era um produto de cartaseamento que foi feito na época em em dotnet assim windows form mesmo que rodava desktop então você tinha que ir em cada loja e instalar o aplicativo enfim aí quando tinha que atualizar também era aquela aquela coisa de fazer rollout em várias lojas mas isso foi no comecinho ali acho que 2000 acho que 2011 2012 eles faziam bastante isso e acho que foi indo até eu me lembro bem acho que até 2000 2013 desculpa 2015 que foi quando logo depois a gente começou a fazer o Pricify no ano seguinte eu acho que eles foram fazendo e aí por conta dessa dificuldade que se tinha de manter as versões atualizadas implantar assim dava bastante trabalho você ia numa loja aí tinha uma máquina que às vezes não instalava aí tinha que pedir outra máquina aí a pessoa da infra tinha que voltar lá no outro dia para instalar então a gente começou a entender a ideia de e se essa solução fosse web e se a gente não precisasse ir em cada uma das lojas isso na cabeça do Alex e do Fernando que são os idealizadores da solução os fundadores da empresa que me trouxeram me convidaram para fazer a foc lá atrás eles foram pensando isso mas se fosse web se a gente pudesse dar um link para o cara entrar aqui a gente podia desenvolver um produto bacana e aí eles foram amadurecendo a ideia até que chegou esse momento do café lá no shopping e eles falaram faz uma POC se funcionar a gente vai tentar a gente vai tentar colocar isso no mercado e aí o que aconteceu é que na época a gente tinha a gente tinha alguns contatos uma pessoa que a gente tinha relacionamento já inclusive por conta desse trabalho do software offline a gente tinha contato com algumas redes grandes de varejo do ramo de mercados e também do ramo de material para construção então a gente porque tinha esse relacionamento a gente falou assim cara a gente tem essa solução aqui vamos testar e ver se funciona e a gente colocou para rodar era um MVP mesmo a gente colocou e esse MVP era bem assim o MVP era só um tinha um lacinho em relação a POC a gente pegou a POC botou um lacinho nela passou um batonzinho e falou assim cara é isso aqui que a gente tem e o pessoal achou legal porque eles viram a mudança do paradigma daquela solução que era o desktop para essa versão web tinha algumas coisas interessantes que a gente colocou como premissa na época que ela a gente falou o seguinte uma coisa que a gente tem que dar para o nosso usuário é um feedback muito rápido então quando ele começar a digitar um preço quando ele fizer uma busca a gente já quer ir atualizando o cartaz na hora para ele ver a coisa acontecer então se ele muda o preço a gente já renderiza o cartaz ali e a gente foi fazendo essa coisa que eles não tinham na versão antiga do desktop isso foi cativando o usuário e ele falou legal então a gente teve acho que um pouco de sorte de ter esse relacionamento e teve um pouco de experiência de já ter trabalhado com essa solução offline batido cabeça com ela então a gente sabia um pouquinho algumas coisas que funcionavam outras que não funcionavam e a gente no decorrer desse desenvolvimento acabou construindo um bom relacionamento com o varejista que deu a oportunidade para a gente colocar a nossa solução lá e testar e aí quando a gente viu que realmente funcionou a gente começou a desenvolver mais funcionalidades fazendo tá então agora a gente faz uma integração com você né aí a gente começou a fazer integração para trazer produto e aí assim foi bacana bem interessante e isso então na prática foi um aprendizado sobre dores que um segmento tinha no caso varejistas e essas redes mas ele já nasceu como um produto que enfim que atendia essas dores que você já tinha uma piada então ele já nasceu como algo autônomo ali não como um entregável de projeto para nenhum cliente foi basicamente algo que já nasceu com uma vida própria né e aí vocês usaram essas experiências em relação a fazer um customer development você vai continuamente iterando para basicamente entregar uma experiência que parecia vencedora para aquele problema que o cara tinha né então bem interessante bem bem literativo aí o processo né interessante sim e uma coisa que foi muito importante para a gente desde o começo foi começar a estruturar uma área de sucesso do cliente né então desde o comecinho a gente já teve essa mentalidade de vamos colocar a gente para conversar com o cliente para entender a experiência dele para ir lá sentar com ele ver o que está acontecendo trazer para a gente aqui desde o comecinho a gente foi dando bastante atenção nessa parte do sucesso do cliente e muitas vezes funcionalidades que eu particularmente falei assim ah cara não é possível a gente não vai fazer isso daqui não vai funcionar não vai ser legal e aí só que no final das contas quando a gente foi ali no relacionamento com o cliente a gente viu que realmente aqui fazia diferença na vida do cliente e a gente a gente implementou e realmente solucionou um problema e foi muito legal porque isso tem trazido feedback positivo e já teve coisa também que a gente tirou da cabeça ele falou assim e se tivesse tal coisa que a gente colocou lá assim e a gente arranjou problema para a gente do ponto de vista de gestão do produto de infra para sustentar aquela uma funcionalidade que a gente inventou e que não trazia tanto resultado para o cliente no dia a dia mas que porque alguns clientes usavam a gente ficava com a mão meio atada assim sem poder tirar então agora não dá para desligar porque já tem gente usando até que a gente foi melhorando e tentando contornar o que a gente tinha criado de problema para nós mesmos sem que o cliente tivesse pedido a gente vai aprendendo com isso também cada vez mais entender o que realmente o cliente quer e quando a gente inventa alguma coisa a gente oferece para o cliente em caráter de dá uma testada vê se você gosta disso vê se isso faz sentido para você e aí se faz sentido a gente começa a fazer rollout para outros que eventualmente também faça um sentido então feature flag para a gente é uma coisa bem importante mas é interessante que vocês vocês tiveram essa percepção de criar uma área de atendimento assim serve por dois propósitos primeiro para manter esse relacionamento aquele princípio do XP lá atrás de cliente sempre presente e o segundo que quando você vai escalar você precisa já ter uma área montada que conversa com engenharia de observabilidade então como é que vocês já pensaram nisso de ter uma área de observabilidade com métricas para entregar um SLA para esse cliente ou isso foi construindo ao tempo como é que está essa engenharia hoje a gente foi a gente foi construindo isso a gente tem construído isso com o tempo tá algumas coisas elas elas começaram a ter essa observabilidade um pouco antes né numa área numa fase um pouco mais é prematura né o infantil já no início desse desse serviço porque eu trabalhei no local web um bom tempo e eu tinha muito contato com o pessoal de operação né assim a gente trabalhava sempre muito junto os sysadmins com o pessoal que estava desenvolvendo e e a gente costumava dizer né que a operação era o nosso primeiro cliente então sempre quando a gente desenvolvia alguma coisa a gente pensava como é que era o pacote que a gente tinha que entregar para a operação como é que eles iam poder monitorar isso quais seriam os hooks ali onde é que eles iam poder ter métricas e se desse problema como fazer a rollback coisas do tipo assim como é que eles observavam a aplicação em produção para saber se estava se a aplicação estava rodando certinho log de todo tipo né e isso obviamente que a gente construiu na local web não foi assim do dia para a noite né teve vários embates ali entre sysadmins e desenvolvedores e tal até que se foi isso eu estou falando foi lá em 2009 2010 2011 bem lá no comecinho assim então a gente a gente foi desenvolvendo isso e foi aprendendo então quando eu fui quando eu vim trabalhar na PriceFind eu vim construir a PriceFind junto com o time lá a gente foi uma das coisas que eu trouxe cara log tem que ter log em todo lugar né então assim eu sempre ficava batendo nessa tecla log então sempre quando alguém falasse para mim alguma coisa assim ah eu não sei se está funcionando tal coisa cara cadê o log tá se achando log não então olha o log depois a gente conversa né a gente foi a gente começou assim né com log log para tudo e aí a gente começou conforme a aplicação foi ficando distribuída a gente passou a precisar de uma solução para agregar o log a gente foi desenvolver uma solução para começar a juntar esse log em algum lugar lá com o Elasticsearch no caso aí a partir daí a gente construiu um painel de Kibana né então porque mas isso foi assim a solução nasceu como monolito né como monolito ali AspNet e MVC é e a parte que eu tinha feito lá do core de geração de PDF ele era uma pasta dentro desse projeto que era desenvolvida a parte a gente tinha um um interop ali entre esse monolito com essa com esse corzinho ali que gerava o PDF é lembre-se era uma POC né então era era exatamente isso era uma pasta que tinha lá um código que fazia todas as regras ali e a gente a gente começou assim então quando essa a gente falou putz cara a empresa está indo para frente né vamos vamos fazer o negócio acelerar vamos acelerar o crescimento a gente precisa reestruturar isso aqui desse jeito aqui a gente não aguentar muito mais cliente não então aí eu fatiei essa parte tirei para fora e comecei a construir o serviço que é o serviço core lá de geração e aí nesse nascimento nesse momento que eu fatiei e gerei e criei esse serviço a gente começou a ter um sistema ele foi ficando distribuído né essa parte que eu tirei ela acabou virando três partes ela tem uma uma API ela tem uma parte web ela tem um daemon ela tem outras lambdas que fazem algumas outras algumas outras funcionalidades então a gente começou a ver essa necessidade de ter um lugar para agregar logo então a gente trouxe esse agregador em cima disso a gente botou um kibana começou a construir um painel então hoje a gente tem um painel que eu posso tipo na black friday ou qualquer época de pico que eu possa ficar monitorando ali eventualmente e ficar vendo a gente vê isso no dia a dia mas principalmente quando é o momento às vezes a gente gera dependendo da sazonalidade 15 milhões de páginas né então a gente fica monitorando ali eu consigo ver quantas páginas de pdf ele está gerando por segundo por minuto por período eu consigo ver a congelada de lotes eu consigo ver quais são os clientes então a gente tem um painelzinho até que bem bem decente lá no kibana que que dá essa visão pra gente e aí o próximo passo foi construir um painel com prometidos pra fazer essa observabilidade do não só desse sistema mas de outros como é que eles se integram né e aí então a gente tem não fui eu que fiz esse painel são outras pessoas do time começaram a desenvolver esse painel com prometidos então pegando algumas algumas métricas lá desse serviço core eu vou chamar ele pelo nome né porque é mais fácil pra mim o nome dele é Ravioli é muito mais fácil quando eu me referir assim eu não gosto de ficar me referindo a ele assim com impessoalidade então a gente a gente desenvolveu a gente a empresa a área de tecnologia a gente desenvolveu esse painel ali pra coletar essas métricas juntar parte dessas métricas do Ravioli com parte das métricas do nosso monolito com parte das métricas que a gente tem de lâminas e aí tem um outro painel que a gente consegue tirar alguns indicadores inclusive porque tem a questão de ter cliente que roda ainda o premise então a gente tem a gente tem uns dimons lá que ficam mandando pra gente logs e métricas e pra gente alimentar esses painéis eu acho que a gente ainda a gente tá na infância ainda dessa observabilidade mas a gente já consegue se virar bem a gente já tem uma boa ideia do que tá acontecendo na companhia principalmente porque a gente já passou por três ou quatro Black Fridays então ou três três ou quatro Black Fridays e assim é um período que a gente tem que ficar bem de olho né porque pode acontecer nesse período de alta demanda até por isso também quando a gente fez quando eu fiz essa quando nasceu ali o Aviola que ele tem vida própria uma das coisas importantes que eu implementei nele foi o outscaling então essa foi uma das coisas bem importantes que a gente precisou trazer pra ele porque a gente tem bastante sazonalidade durante o mês até durante a semana você tem alguns tem rede de varejista que na quarta-feira de terça pra quarta ele etiqueta a loja toda porque na quarta-feira ele tem promoção você tem outros varejistas que isso acontece na quinta-feira tem enfim às vezes no domingo à noite tem troca de preço então assim varia muito a gente começou bem no comecinho a gente tinha uma janelinha lá onde tinha mudança de preço e a gente pegava e deixava uma máquina lá de stand-by com o tempo conforme foi aumentando o número de clientes a gente tem hoje 50 mil usuários por volta de 50 mil 50 mil e pouco pela última contagem usuários ativos na base então assim é difícil prever que hora que a gente vai ter uma alta de demanda e a gente pode ir construindo e refinando esse auto-scaling por conta desses painéis que a gente construiu pra ter um pouco de visão da coisa mas eu particularmente acho que a gente ainda tem mais coisa pra fazer então mas a gente tá indo tá no caminho primeiro eu achei interessante pelo menos você componentizou como ravioli seria um pouco mais desafiador se fosse espaguete ou lasanha espaguete é a entropia e lasanha aquelas camadas demais a gente via antigamente se o projeto Java não nascesse com Faseid com Dow com um monte de coisa cara e aí você queria pegar uma discussão acelerada em algum lugar e você perguntou cara isso aqui faz acesso a base de dados eu chamo de Dow eu chamo de repositório tinha cara tinha umas disputas semânticas que era meio engraçado então o Ravioli já é eu tenho aqui na prateleira um J2E Patterns na prateleira de livros isso aqui é pra mostrar pro pessoal mais jovem cara deixa eu te mostrar uma coisa vamos falar um pouquinho sobre história aí você pega e começa a dar uma folheada no livro mas é esse livro era bacana e você comentou esse teu background já ter passado por um lugar com uma operação grande com uma necessidade de prover ferramental pra um outro time operar etc até comento com várias pessoas tem pessoas que passaram por boas escolas de produto de engenharia e tal e viveram operações relativamente grandes e aprenderam com isso e tem outras que eventualmente você pega uma abstração já começa 100% no Lambda 100% no Kubernetes eventualmente abstraem vários dos aspectos e teve um dia que eu e o Milfonte estava conversando sobre um livro importante ligado a monitoramento e observabilidade que é aquele The Art of Monitoring e a gente estava conversando e falou cara isso parece feito pra ser lido por alguém do Vale do Silício da Europa e tal mas cara isso não conversa com maioria dos times que a gente encontra aqui no Brasil então esse ponto com relação a o que faz diferença na engenharia por exemplo o quanto de diferença você entende de que esse tipo de maturidade com relação a lojas operação tem algumas coisas que eles fizeram que são relativamente novas e não tem tanta gente assim que conhece o quanto de diferença isso fez no sucesso você se entende assim pra o produto crescer saudável se vocês não tivessem feito isso ou tivessem feito de uma forma de repente insatisfatória você acha que teria conseguido chegar no sucesso que vocês chegaram enfim quanto o fator chave de sucesso foi preparar um pouquinho a engenharia pra que você conseguisse operar com clareza sobre onde que tem problema onde que não tem né é eu acho que eu acho que teve bastante peso sim com certeza ter experimentado ali na área que eu tava na local web eu era responsável tinha um time fantástico que trabalhava comigo de engenheiros de programadores e engenheiros de administração de sistemas e a gente trabalhava ali com o core né do do onde tinha o check-out tava com a gente pagamentos tava com a gente aí a gente tinha integração com a SAP a SAP tava com a gente é a gente tinha integração com os times de produtos né onde a gente fazia a venda e a gente tinha que manter esse catálogo que os times proviam do que eles vendiam a gente tinha que servir isso então a gente a gente tava a gente interagia muito com os times de produtos que estavam desenvolvendo ali o cloud na época com o Fabio Tinha a hospedagem ali com o Gleicon tinha o SAS que tava ali com o Alexandre Freire então assim a gente tava sempre interagindo né cada área ali tinha os seus desenvolvedores tinha os seus seus admins e a gente ia aprendendo muito com a maneira como como acontecia o nascimento e a operação do produto no dia a dia porque o SAS ele o SAS da Local o time de SAS da Local que criou vários produtos né PM Marketing essas coisas ele nasceu enquanto enquanto eu tava lá né então a gente via desde os post-its na parede ali o pessoal sentado numa rodinha discutindo o que que ia fazer que funcionalidade ia ter e aí a gente eu vi esse produto sair de um post-it um dia virar um código na época Rails que um dia virava um pacote Debian que ia pra produção e alguém tinha que monitorar e aí no meu time a gente desenvolvia uma série de APIs que também tinha que gerar os pacotes e colocar lá e depois o pessoal tinha que monitorar e a gente foi vendo a necessidade de ter essas essas ferramentas realmente então quando eu fui desenvolver com a o Pressify nesse intervalo entre a LocalWeb e o Pressify eu passei pela Petlove e era um time também que tava bem no começo a Petlove usava uma solução de mercado de e-commerce e tava desenvolvendo uma série de ferramentas ali e a gente e eu percebi o quanto era difícil quando você usava uma outra solução uma solução de mercado e você não tinha tanta você não tinha todos os insights do que tava rolando naquela naquela aplicação era um black box pra gente muita coisa que a gente descobria a gente fazia uns crawlers pra poder extrair algumas informações pra monitorar eu fazia uns scripts lá com aquele PhantomJS pra ficar monitorando o site porque a gente não tinha essas ferramentas porque a gente usava uma ferramenta que era um black box pra gente então quando quando a gente começou lá o Pressify essa foi uma das coisas que uma das experiências que eu trouxe que eu quis desde o começo compartilhar com o time com as pessoas que estavam lá de programadores e pessoal de engenheiros de cloud que a gente foi desenvolvendo lá dentro também foi isso cara a gente precisa saber o que tá rolando na aplicação no começo é bem interessante isso porque no começo quando você faz uma solução dessa parece do ponto de vista do negócio de quem tá bancando a coisa do sponsor cara vocês estão gastando não sei quanto de grana com o Elasticsearch com o Redis com isso com aquilo o que vocês estão fazendo se não cara a gente vai conseguir uma solução a gente vai conseguir observar o sistema a gente vai saber o que tá acontecendo um dos livros que eu sou fã super fã é que ele release it e o Mike ele fala muito sobre isso sobre essa questão de você saber o estado da aplicação naquele momento de você conseguir entender o que tá acontecendo com o teu sistema enquanto ele tá enquanto ele tá executando pra você poder fazer um troubleshooting uma otimização qualquer coisa assim então eu falo assim cara a gente a gente tá construindo uma solução que a gente vai conseguir observar a gente vai poder saber o que tá acontecendo pelo menos ter uma ideia do que tá acontecendo porque não adianta depois o cliente falar que teve um bug ah não saiu meu pdf ah eu pedi isso não aconteceu eu cliquei ali não teve aquela funcionalidade se a gente não tiver como observar a gente não tiver como voltar no tempo pelo menos voltar no tempo no caso do log né se eu não conseguir ver alguma coisa aí near real time aqui num painel mas pelo menos eu posso voltar no log né e aí isso foi crescendo lá dentro e o diferencial ele aconteceu quando a gente pegou a primeira Black Friday a gente pegou a primeira Black Friday que a gente falou bom todo mundo de plantão aqui pra ficar observando o que tá rolando né então um ficou olhando o servidor outro tá lá no painel da Amazon não sei o que e a gente abriu o nosso painel lá começou a olhar no Kibana até um pouco antes disso a gente enquanto tava desenvolvendo esse painel a gente até um outro anterior que contava pdf gerados pdf que deu erro de onde deu erro e tal mas quando a gente abriu esse painel a gente começou a observar a gente começou a ver a demanda a gente olha também tem uma outra funcionalidade também lá que a gente cruza essa informação lá no CloudWatch então a gente começa a ver lá no informação do que a gente vê nesse painel com a que tem lá no CloudWatch ver o outscaling então você começa a ver então tá subindo a demanda não peraí opa subiu uma máquina agora tamo tranquilo a fila baixou e aí a gente foi durante a Black Friday inteira assim você ter incidente aí o pessoal vai falar não cara a solução ela se pagou a solução ela mostrou o valor porque não tem coisa pior do que você tá numa situação de alta demanda do sistema e você não sabe o que tá acontecendo ficaria só guessing só putz cara entra no servidor e olha o load olha olha a CPU olha a memória mas às vezes não é isso você tem uma fila você tem diversas coisas que podem acontecer no meio do caminho às vezes você tem uma VPN com o cliente se tem era um monolito ele foi se quebrando tem várias partes rolando por aí a gente tem um tracking pra gente poder olhar esse ID e ver por onde passou isso realmente fez a diferença pra gente conseguir atender clientes enterprise porque assim hoje a gente tem a nossa base de cliente ela era uma base relativamente grande pra idade que a gente tem mas o grosso nosso né são os clientes enterprise e aí quando a gente tá falando de clientes enterprise a gente tá falando de redes de varejistas que estão no Brasil inteiro né a gente tem inclusive até um piloto que tá rolando no Peru e um desses varejistas que também é da Europa a gente já tem discussão lá pra rodar solução na Espanha e na Romênia então essas empresas que tem os caras tem uma curta TI né os caras tem recurso de verdade assim quando eles olham a maturidade com que a gente embora como eu disse né a gente ainda tem muito que amadurecer muito muito que amadurecer mas quando a gente chega com essa maturidade que a gente tem hoje com uma empresinha pequena né assim tipo a gente tem 40 pessoas na empresa né a gente é um time de tecnologia que tem 15 pessoas né então quando você chega num varejista grande desse você mostra a sua ferramenta você mostra o que ela faz você mostra como você opera essa ferramenta isso traz segurança né isso traz segurança Obrigado.